Nesta sala estão secretários municipais de educação, professores, diretores e mobilizadores sociais. Em comum, eles têm mais do que a paixão por educar. Todos representam as cidades que mais se destacaram em 2017 no PVE, Parceria Votorantim pela Educação. A gente pretende não só dar uma oportunidade de colocá-los em contato com o grupo, então fortalecer essa troca entre os diferentes municípios, mas também expô-los a conteúdos que possam ajudar no seu fazer, tanto pedagógico quanto na gestão. Olha o conhecimento que foi transmitido hoje aqui para nós, ele vai contribuir na forma, aperfeiçoamento do nosso trabalho. Esta etapa do programa do Instituto Votorantim oferece uma semana de formação na capital paulista. Além de palestras e passeios culturais, os participantes também têm rodas de conversa com profissionais de organizações parceiras. A gente precisa avançar com propostas e políticas que estejam ancoradas em sala de aula, que de fato representem aquilo que os gestores, os professores, os estudantes que venciam o dia a dia enxergam como os principais desafios. Legenda Adriana Zanotto